Deus parabéns pra você nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você Vem mãe cantar parabéns pra mamãe Parabéns pra você nessa data querida Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique Vem pra cá, mãe É hora, é hora, é hora, é hora A, ti, bum, mamãe tá assim Mamãe tá assim, mamãe tá assim Vai dar um abraço, mamãe tá assim Tô fazendo dois aninhos Quantos aninhos mamãe tá fazendo? Ela cachorpreta Cadê? Cadê? Ô menina Se vê com o olho mesmo